Olá, meu povo brasileiro, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o Biel Valadares e estou aqui para poder fazer uma reação, uma reação que vocês não perdem por esperar. Eu realmente estou aqui preocupado porque as pessoas do vídeo de hoje vão quebrar coisas, com coisas eu digo iPhone, Playstations e computadores, coisas que são muito, 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 muito caras mesmo e assim, né? Gente, estou pagando por estação do meu até hoje, entendeu? Então assim, mano, meu Deus, cara, estou realmente um pouco indignado de ter que assistir isso, reagir a isto, estou um pouco indignado porque as pessoas que tem lá é muito mais barato até que é muito caro, entendeu? Ao invés de doar, fazer doação não, vou quebrar, vou fazer burrice vou fazer coisa errada porque é a pessoa assim o ser humano Oi, gente, tudo bem com vocês? De novo, né? Porque, na verdade eu não comprometi vocês, tudo bem, nesta tarde para você quebrar as coisas aqui, cara Para quem não me conhece, sou o Biel Valadares, esse aqui é meu canal chegando a 900 mil, é, 900 mil olha só, também que coisa maravilhosa se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal porque é vídeo novo nesse canal todo dia ativa o sininho da notificação que isso é muito importante para não perder mais nenhum vídeo e aproveita e também me segue lá no meu Instagram arroba Biel Valadares olha que coisa bonita, o Instagram é lindo, maravilhoso quanto dono, não, né? e deixa muito like, deixa muito like, tá? que isso é muito importante também e bora começar essa reação maravilhosa porque assim, eu não sei o que eu vou ver aqui nesse vídeo de hoje bora pro vídeo lá vai o menino gravando com o celular colocando pra quem não entendeu ainda um moleque pegou o telefone dele o iPhone, porque, né? foi o iPhone dele que ele tá colocando dentro do microondas eu conto ou vocês contam? porque na moral, mano o cara me colocar o iPhone o iPhone com um celular caro um monte de gente que tem vontade de ter iPhone, mano e o cara me colocar dentro do microondas pra poder fazer um teste ah, não, velho, não velho é óbvio óbvio mano, eu só queria entender uma coisa como é que ele conseguiu pegar esse vídeo? como é que ele conseguiu ter esse vídeo nas mãos dele, mano? como? tipo assim, cara ai, ai, gente nossa senhora e eu achava que eu era burro tá, vá mano velho, eu ia chorar muito, mano eu juro que eu ia chorar muito mas o cara pegava o teu iPad e o cara ia pôr no chão, velho mano, nossa, velho mano, eu ia chorar muito, velho sério 500, 500 dólares que roubo mano, iPad 500 dólares 500 dólares tipo assim, vezes 5 2.500 reais mano, sabe quanto que é o iPad aqui no Brasil? tipo, sem zoeira, mano 10.000 reais na verdade, 8.500 mano, ela é 2.000 não vou me indignar com isso aqui agora não, porque, né eu vou chorar ainda bem que eu não tenho iPad porque, nossa, eu ia ficar muito triste, sério ele pegou no chubuque? mano pera, eu acho que eu não consegui entender muito bem o contexto mas me corrija se eu estiver errado o cara, tipo assim o pai falou pro filho arrumar um emprego que ele só fica o dia inteiro vendo vídeo e, mano, o cara simplesmente quebrou o iPad o computador e a pessoa que tá na câmera tá, tipo tá rindo nossa, mano eu tô ficando triste pelo cara, mano porque eu ia chorar muito, velho sério, eu ia chorar muito, mano ele tá falando assim com a mãe dele pra poder sair fora? esse sou eu jogando eu não sei jogar eu não sei jogar eu fico apelando mano, o moleque tá estressado por causa do jogo, mano mano, ele quebrou a televisão mano, eu não tô acreditando, velho por que ele não me deu a televisão? tipo, antes de quebrar sei lá mano, o cara apelou por causa de videogame gente, não, pelo amor de Deus, mano apelar por causa de videogame é sacanagem, mano esse sou eu jogando eu não sei jogar eu não sei jogar eu fico apelando eu apelo também mas precisa quebrar a televisão, velho ah, mano pelo amor de Deus, velho não, na moral, mano mano, o que ele tá fazendo, velho? não é possível, mano olha o tamanho dessa televisão, velho não, não, não tá me zoando ele vai fazer isso ele não vai fazer isso não, não, não não, não, não não, não não, não faze eu volto nunca camarada, me apela com jogo, mano quebrar uma televisão desse tamanho ah, não, não pelo amor de Deus, velho velho, não, não, não não, sério apelar por causa de videogame, mano ah, sinceramente, velho quebrar uma televisão dessa, mano me dá, cara não joga eu tô doido com a televisão desse tamanho que que esse cara tá rindo o PC travou? o PC travou, eu sabia mas isso aconteceu comigo, velho o PC tá travando ele volta a funcionar, mano meu notebook antigo era assim, velho meu Deus não, mas hoje eu tô feliz com o meu o notebook, ele é belo enfim maravilhoso ele não trava a gente acha que ele trava pra caramba vamos voltar não pode encostar no notebook senão ele pode funcionar quer ver? é que você tá carregando claramente, minha mãe você fez alguma coisa e o que que estragou? minha mãe é assim, ó tá funcionando tá funcionando por que que você parou de funcionar, ó não tá funcionando não fiz nada não pegando o mouse desse jeito o notebook não tá funcionando, mano claramente eu, mano mano, como assim, velho pegou o notebook mano, o PC tá velho tá precisando trocar, gente eu jogo o PC no chão ah, velho é claramente minha mãe fazendo uma coisa dessa sério, gente os pais de vocês também fazem isso, mano comenta aqui embaixo sério mano, o PC dele rapidão, rapidão, rapidão nota uma coisa, gente o PC dele tá quase caindo, velho olha isso aqui olha isso, mano mano, que agonia eu tenho certeza que ele vai dar tipo um tapão assim e vai cair o PC dele mano, o que que ele vai fazer? mano o que que ele tá fazendo? mano, ele pegou o PC dele eu tinha que colocar na banheira pra quê? olha o novo pera, pera ele pegou o PC novo ou o antigo? eu acho que é o PC antigo, né, velho que não é possível, mano mas pra quê, mano? pra quê, velho? pra quê, mano? velho, eu desisto da sociedade, mano sério, eu desisto das pessoas, velho ah, pelo amor, mano tá, ó ele colocou o celular dele? vai explodir, mano tá tudo certo, tá tudo certo mano mano, o celular dele é pegando fogo pegando fogo, mano tipo assim preocupa não tá tudo certo tá tudo certo mano ok, ah, um deixa ele aí, por favor mano, eu ia ficar muito bolado mano, eu ia ficar muito bolado sério e pior que eu só já acredito mano nossa mano, sério se vocês ficaram agoniados com alguma dessas situações, mano sério porque eu realmente, mano meu Deus, mano o cara colocou um celular dentro do micro-ondas, mano meu Deus, mano meu Deus enfim, gente comenta aqui embaixo se vocês ficaram agoniados com alguma coisa, velho porque sinceramente, velho nossa, mano eu tô eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque não, eu não aguento mais ver não aguento mais ver isso eu espero que vocês tenham gostado deixa muito like se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo e ativa o sininho da notificação que isso é muito importante a gente demorou a vir de novo aqui no canal todo dia e eu vou ficando por aqui muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui beijo no coração de vocês até amanhã tamo junto e só vai moleque tchau tchau